As empresas instaladas no Complexo de Tubarão vão ter 5 anos para implementar as 191 ações a curto, médio e longo prazo. Esse termo foi feito a partir dos estudos de um órgão ambiental de São Paulo. Ele vai ser aplicado no Complexo de Tubarão para reduzir as emissões de poluentes, entre eles o famoso pó preto. Que essas empresas possam produzir, possam ter os seus resultados, possam continuar empregando os trabalhadores e ao mesmo tempo as nossas comunidades da região metropolitana da Grande Vitória possam retomar um padrão de qualidade de vida, ou seja, possam conviver sem essa presença forte e incômoda do pó preto nos lares. O termo de compromisso foi assinado entre o governo, o IEMA, os Ministérios Público Estadual e Federal, a Vale e a ArcelorMittal. O valor total é de R$ 1,6 bilhão. Mais de meio milhão são da Arcelor. A Arcelor está se comprometendo, desde um processo de diálogo e mediação, a implementar uma série de ações que vão desde ações imediatas, de curto prazo, como o donamento de caminhões, ações que são de investimento em novos sistemas de espoeiramento, que a gente chama de filtros de mangas. São diversos filtros de mangas que vão ser instalados nas unidades de sintetização, coqueria, aciaria, iniciativas como a aplicação de novas tecnologias de polímeros, novas tecnologias que nós estamos trazendo de fora da Europa, dos Estados Unidos. De acordo com o promotor, uma ação civil que existe contra a Arcelor sobre a poluição pode até mesmo ser extinta, por conta do termo assinado. Existe uma ação estadual, que é em face da Arcelor Amital, em que o objeto do termo de compromisso ambiental, a gente vai só conferir se todos os pedidos da ação coincidem, aí você pode pedir a extinção da ação, porque o termo passa a ser um título executivo mais forte do que a ação que ainda não tem sentença, ou seja, o título passa a ser uma sentença, mais ou menos assim. Então a gente pode executar caso haja um descumprimento. Como as empresas não cumpram o que está definido lá no termo de compromisso? O que pode acontecer com elas? Olha, primeiro as multas que nós colocamos são multas bastante significativas. Para você ter ideia, o máximo chega a 100 milhões de reais. Mas assim, a gente num processo de mediação, você consegue sentir se vai cumprir ou não. A gente tem a plena convicção do cumprimento, porque são tecnologias que existem no mercado, algumas em construção, ou seja, não é nada que está no termo, nada que se torne as metas, são impossíveis da engenharia. Se tivesse ali alguma situação de impossibilidade de cumprimento, a gente poderia ficar preocupado. Mas tudo que foi construído com a CETESB, com o IEMA, com os ministérios públicos, com a parte científica, é possível fazer.